Vem o Vasco, é o Bruno Gomes, domina pelo meio campo ali, chega no círculo central, dominou, parou, pensou, olhou para um lado, olhou para o outro, olha o Zeca aí, olha o Zeca Bruno, ele prefere virar do outro lado, lá do lado direito, é para o Gabriel Peck, Gabriel Peck dominou com o estilo, ele passou o pé em cima da bola, levou a bola para o Léo Matos, vai cruzar, tocou para o Andrei, está na área agora, cruzamento, fez gostoso! Aqui é o Vasco Aqui é o Vasco Aqui é o Vasco Aqui é o Vasco Ele está de volta Ele voltou Aqui é o Vasco Ele voltou Atenção Três Do Um Ele Eles Estaram neles Quando eram jogadores Três Já Aqui é o Vasco de jogo no primeiro tempo, Cano Nelis, depois da jogada, o Malvapis foi no peito, bateu, vai pro André, titular, e chutou, cruzado, o Cano foi lá e pegou pro estudo, do barro bandido, goleiro do Fluminense, agora no Fluminense, ah, Vasco, não pegava um, Cano Nelis, de Vascaíno pra Vascaíno, aqui é Vasco.